Ah, eu tô mid. Kayle, jungle. Olha, eu e o Kayle, a gente normalmente tem muito azar jogando juntos, viu? A gente cai com uns bot complicados. Será que tem chance de ser GP? Mid isso? Pelúcio? Ah, não sei o que eu quero pegar. Não é possível que eu tomei um Xerath. Não é, é Xerath suporte isso. É Xerath, Jin, bot. E obviamente Senna. O Ana é um pique horrível contra isso. Ah, é Xerath mid, cara. Ah, é Xerath mid. Não, é Viego mid. É Viego ou GP, é Xerath suporte. Ah, é GP mid. Que cometa. Não gostava no competitivo, eu gostava de tudo. Eu só ao longo do tempo fui deixando de ser apaixonado pela rotina. Muito treino, muitas coisas. Não sobrava tempo pra eu fazer live, não sobrava tempo pra eu fazer evento, não sobrava tempo pra eu namorar, sair fim de semana, sei lá. Eu tenho que abrir mão de muita coisa. Duas Evelyn no mesmo time. A gente tem que torcer pra bot lane não... Não perder. Porque se a bot lane não perder, eu acho que esse jogo fica tranquilo. A compa deles tem que entrar na gente, né? Tirando o Jin e o Xerath, esses dois bonecos aqui precisam entrar reto. O cara me ganka sem head, mano. Limpo topside e ganka mid. Parabéns. What the fuck? Que isso? Zaira broken? What? Zaira broken. É, eu não queria falar nada, mas ali na minha tela apareceu que o cometa matou o Xin Zhao, né? Eu não queria falar nada, né? Mas... Eu gosto de eco de Luden aqui, viu? Eles são bem squishies lá, né? Eu vou fazer eco de Luden porque eu acho que ninguém lá vai fazer HP, né? Só esses dois bonecos aqui, mas ainda eles... Eu quero matar esses três. Esse GP provavelmente vai fazer a build squishies sem... Vai fazer só crítico, crítico, crítico. Isso vem em mim, parabéns. Tá bem balanceado o GP de crítico, hein? Tá bem balanceado, me parece aqui. Me aparenta... Me aparenta estar bem justo. Ah, palhaços. Eeeh, bonecões. Não é uma ideia fazer isso, mas eu não sei se é preciso. Queria saber por que o top foi campado e esse plantio não tá fedando. A ult do Xin Zhao matou todas as minhas plantas ali, por isso que ele não morreu. Nossa, o Zeraf não tomou meu E ali. A gente tinha que fazer esse Dragon, mas a gente tá sem time aqui. O Zeraf não mata a Minha. direito. Ah, olha as builds, cara. Tem até um Zeraf de bota de M.E. Se eu fosse um mid-lander mais... um boneco mais sólido, acho que esse jogo tava bem acabado já. Minha skin roxa me lembra alguma outra skin. Me lembra a skin da Eveline, essa skin da Zyra. É, ó. E aí vai ficar side, a gente consegue fazer coisas interessantes. Será que não faz nenhum sentido estar aqui, porque a gente não tá vendo ninguém no mapa. Será que eu tenho... eu acho muito que a gente consegue breastar isso muito rápido, mas... sei lá. Olha as pinks! Safadeza! Tare, deitado. Sem ult nas plantas, elas tomam IK pro Barrel. A gente não faz tão rápido. Ai, ai, ai. A ultzinha do GP de começo. Com a minha ult, a gente faz isso bem rápido, mas sem a ult... Porque a ult faz as plantas baterem muito mais rápido também. Tô morrendo pro Barrel. Qual o lixo é essa? Ah. Ah não, sono. 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 Pelo menos ela reconheceu. Pelo menos foi engraçado. Ah, eu acho justo. Não vou lutar não. A gente tem que ficar perto da Sona. A Sona protege a gente. Sona nesse tipo de situação é muito roubada. Tá todo mundo juntinho. Porque o W da Sona é uma das... É o que eu falo pra vocês. Tipo... A Sona eu acho que é o único campeão que pode trocar sempre os itens de suporte em 5 pessoas ao mesmo tempo. Nesse tipo de situação que tá todo mundo juntinho, assim, Sona é muito, muito, muito forte. Muito, muito, muito forte. A gente não tinha smite. A gente não tinha smite, aparentemente. A gente tá querendo saber se a Evelyn é desbalanceada. Eu não acho que ela é desbalanceada. Eu só acho ela muito chata de jogar contra. Mas roupê ela não é. É chata pra um cacete de jogar contra? É. Fica invisível e as pessoas não compram pink no solo kill. Desbalanceada? Não sei dizer se é. Eu acho que não. É desagradável. A Serafine só faz isso no W, né? Que tem 30 mil segundos de cooldown. A Sona não tem cooldown nos skills e coloca a aura em todo mundo o tempo inteiro. Isso, que isso. Calma. Acionado aí. Vocês estão loucos? A gente tem a Sona aqui. Vai dar em nada. Quase que o Cave ficou muito feio, coitado. Olha a build dos caras. Não é MR pra cacete. Isso. Agora eles têm a Sona. Isso, a planta. Beleza. Oxe, ele não tinha acabado de resetar a ult, não? O que aconteceu ali? Foi no cometa? Eu não entendi por que a planta decidiu que o Jin merecia viver. A planta só falou, ah, não vou te matar, não. Bem, gente, eu quero coisar o Baron. Vamos dar 100x0 no Baron. Ah, ele deu IK nas plantas de novo. Muito ridículo. Por que que a ult do GP dá IK nas plantas? O que é isso? Não, não é o GP, não. Não é chato, hein? Por que não dar IK? Porque elas estão lutadas. Elas estão lutadas.